Agora vamos para o município de Alexânia, em Goiás, onde vive o produtor rural Gervás Oliveira e a família. Eles produzem queijo na propriedade e graças ao Senar mudaram de vida. É essa história que vamos ver na campanha Agro, do pequeno ao grande, do campo pra você. Senar apresenta, do campo pra você. Eu lembro muito bem que botei o pé aqui, já senti assim, falei, esse é o lugarzinho que Deus preparou pra mim. Quando nós compramos aqui, não tinha nada, né? Tivemos que começar tudo do zero. Comecei a botar um gadozinho, aí eu comecei a tirar o leite. Só que não fechava a conta, né? E trazia muita preocupação. Aí um dia eu cheguei e falei assim, amor, vamos tentar fazer um queijinho, né? Que eu nunca tinha feito, né? Aí a gente começou a fabricar mais um queijo que não fazia sucesso. O meu marido tem um amigo, né? E falou assim, tem um Senar, né? E eles vão ajudar muito você. Vai lá. Aí nós gostamos, né? Aí tinha pro leite e os custos pro queijo. A gente começou a ver uma esperança, assim, no fundo do posto que poderia melhorar a nossa renda. Então ele procurou o Senar, né? Em busca de atendimento realmente, de uma ajuda na sua produção. Quando o Alan começou a nos visitar, a gente fabricava o queijo numa queijeira bem rústica, bem simples. Nós usávamos as prensas de madeira. Aí nós corremos atrás, né? Pra aperfeiçoar tudo. A gente começou a, através das orientações, comprar os equipamentos adequados, né? Comprei um resfriador, aí compramos tanque pra aquecimento do leite. Aí ele pegou e apresentou pra gente as novas prensas, né? E pra sair do manual, né? Porque era meio complicado. Vivia com o pulso aberto, né? De espremer. Aí a gente vê que a diferença foi muito grande. Ele produz queijo tipo Minas Frescal, né? E inicialmente ele tinha uma produção diária em média de 25 quilos, né? E hoje ele tem uma produção média diária de 70 quilos, né? Então foi um aumento bastante significativo. O progresso aqui foi geral, né? Reformamos a casa toda, qualidade de vida melhorou muito. Três filhos em colégio particular. E era um sonho. Estou realizando para os meus filhos. Isso a gente fica muito contente. Eu não consigo imaginar hoje as nossas vidas sem o Senar. Não tenho uma mínima ideia como que seria. Já pensou amigo melhor do que esse? De preocupar com seu sucesso? Então eles são essas pessoas, né? Um sonho que parecia muito distante e a gente ter alcançado. Então é um orgulho imenso mesmo. Já pensando assim no outro salto, né? Alcançar um outro degrau. E vamos continuar enfrentando desafios. Com o apoio do Senar, muito mais fácil sonhar. É da minha família para a sua família. Agro, do pequeno ao grande. Do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Senar. Muito legal essa história do seu Gervaso, né? Ó, e a nossa equipe foi até a casa da mãe dele, em Brasília, no Distrito Federal, acompanhar a emoção da família durante a exibição do vídeo. Vamos ver como é que foi? Gervásio decidiu assistir a história dele ao lado da mãe, na casa que fica no Guará, aqui em Brasília. O que era para ser intimista acabou virando uma festa. Amigos, irmãos e sobrinhos lotaram a casa da matriarca. A emoção é inexplicável, né? Muito grande. A gente vê esse reconhecimento. Muito bom. A gente ainda está curtindo esse momento, né? A ficha não caiu ainda. E, além da divulgação, né? A gente ainda tem esse lado aí, para poder incentivar e encorajar os outros produtores. Nunca imaginamos chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Igual meu marido falou, a ficha ainda está caindo. Mas é bom. Bom, muito bom. Maravilhoso. Que venham mais histórias para a gente contar. É isso aí, seu Gervásio e Dona Maria Antônia. Num momento tão especial como esse, é muito bom estar do lado da família e dos amigos. Parabéns. E fique ligado. Toda semana um novo episódio com uma história inspiradora entre os produtores rurais e o Senar. Para saber mais, é só acessar o site docampoparavocê.com.br e conhecer todas as histórias.